Olá, eu sou Vinícius Mendonça e estou no sexto período do curso de graduação de Ciências da Computação na Universidade de Tiradentes. Fui indicado pelo professor coordenador Fábio Gomes Rocha a participar do intercâmbio virtual na Universidade de Santo Tomás, na Colômbia, e nela estou cursando a matéria Banco de Dados. Minha expectativa com o intercâmbio virtual está bem alta, pois estou aprimorando o meu idioma e também sei da importância que o intercâmbio virtual tem para o meu currículo.